Música Pessoas faltam poucos dias para o tão aguardado evento da invasão a Ares 51 Esse que se transformou em um dos maiores memes de 2019 Agora chega aos seus momentos finais, chegamos ao momento tão aguardado E parece que temos uma grande reviravolta nessa brincadeira de Facebook Que se transformou em um movimento de milhões de pessoas Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos passar para vocês a notícia abassaladora Que o evento da Ares 51 foi cancelado após a prisão de youtubers Meu amigo, que reviravolta aos 45 do segundo tempo se quer andar para trás Mano, eu achei que a galera ia arregar antes já com FBI Com não sei o que, mano, os caras regaram porque dois youtubers tentaram invadir Mano, os caras estragaram o evento da invasão porque foram ejaculação precoce Mano Queimou largada Era só esperar alguns dias para ir todo mundo junto, véi Aí o cara vai, não, vou tentar aqui tirar umas fotos aqui antes Porra, mano, estragou, estragou a invasão, mano Aí, ó, vão virar memes esses youtubers aí agora Malditos Boston Medical Group A gente vai explicar para você tudo o que aconteceu Passar os detalhes Mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal Pois bem, galera, como todo mundo aqui hoje em dia sabe Existe o tão falado, tão debatido evento de invasão à Área 51 Esse que começou como uma brincadeira de Facebook Transformou num verdadeiro movimento social Em que as pessoas estão afim de invadir a Área 51 no deserto de Nevada Para descobrir o que tem lá dentro E talvez soltar os ETs que estão lá dentro Por meio de Corrida Naruto Os caras que invadiram com Corrida Naruto Para poder desviar das balas e conseguir passar pela segurança Cara, era uma brincadeira Mas cresceu, cresceu num nível que já tem 2 milhões de pessoas querendo comparecer O FBI já está investigando a galera O Exército dos Estados Unidos já falou sobre isso O xerife da pequena cidade mais próxima da Área 51 declarou estado de emergência Está todo mundo com medo de que realmente vai ter milhares de pessoas Que vão tentar invadir a Área 51 E no meio de toda essa situação Um dos criadores do evento da Área 51 Decidiu criar um festival de música eletrônica Que seria o Alien Stock Festival Esse ia ser basicamente um festival de música eletrônica No meio do deserto, perto da Área 51 Em que a galera ia ficar lá Ia lá, ia ficar bebendo E ficar ouvindo música E enchendo a cara basicamente A gente já trouxe um vídeo aqui na central Falando sobre esse evento Falando de como provavelmente podia dar muita merda Se de fato ele rolasse E como que independente disso Eu queria muito estar lá Não sei quando eu ia ser ótimo Mas ia ser engraçado pra caralho Ia ser legal, velho A real é que tipo O cara que está criando esse evento Ele é meio maluco Porque ele está juntando um monte de pessoas No meio do deserto E a cidade mais próxima tem 50 habitantes E não tem nem gasolina Então como é que você faz? Você vai ter o evento O cara vai ter que fornecer água Comida Gasolina Mano, não tem nem sinal de celular, velho Vai ter que ter ambulância lá, velho Porque não tem como ligar pra ambulância Se der merda Então esse cara É... Eu não sei Esse cara é maluco, velho Mano E é justamente por causa disso Que recentemente Ele cancelou O evento da Área 51 Do festival Arregou Arregou Ele descreveu que poderia ser um Abre aspas Possível desastre humanitário Em andamento Não, mas vale lembrar que O que foi cancelado é só o evento Da rave, né Isso Da festa O festival de música A invasão ainda a gente não sabe Pode ter gente lá querendo correr Que nem Naruto Né, a gente não sabe ainda A gente está falando do evento Da Área 51 Do festival de música eletrônica ali perto Entendeu? E cara O meme ainda é real O meme ainda vive O meme Still Believe the Dream Até dia 20 O meme é real, velho Exato Uma pena que a rave Provavelmente não vai rolar, né É, seria legal A corrida Ao som, né Ao som de Darude Darude Sandstorm Exato Olha só É uma mensagem publicada No próprio site do festival Do Willian Stock O organizador Matty Roberts Confirmou O cancelamento Do evento E eles estavam esperando Mais de 10 mil participantes Meu Deus É 10 mil pessoas No meio do deserto Sem nada, velho E cara Estava superando muito O local planejado Do evento Foi necessário evitar Cancelar esse evento Para evitar De acordo com ele Uma possível situação De Firefest 2.0 Para você que não sabe O Firefest foi um evento De música eletrônica Que eles tinham planejado Lá na Bahamas Só que cara Deu tudo errado Eles atrasaram os DJs Atrasaram as coisas Tiveram que fazer cortes De última hora Foi um evento Totalmente mal planejado Feito aos 45 do segundo tempo Deu que Um monte de gente Foi para as Bahamas Não tinha Tipo Casas Para eles ficarem Era tudo barraca da ONU Tá ligado De ajuda humanitária Não tinha comida Não tinha bebida Não tinha DJ nenhum Não tinha nada Foi um evento Totalmente furado Mano Tem um monte de gente Processando os organizadores Em milhões de dólares Então assim Ele estava com uma expectativa De que ia dar uma merda Desse nível Tá ligado Então assim Se o organizador Estava falando Que ia ficar daquele nível Imagina se ele tivesse seguido em frente Realmente teria sido Uma situação de desastre humanitário Né cara Porque Porra Não é nas Bahamas White É no meio do deserto Sem comida Sem água Sem nada Ia dar muito ruim Como eu falei A cidade mais próxima Tem um hotel Que tem sei lá Dez quartos Então Mano Não dá certo E outra Ele também disse Que teria medo Das pessoas A gente tá falando de rave As pessoas que vão pra rave Pra você que não sabe Usa as balinhas Né Tuti tuti Mano O cara pode simplesmente Se perder no meio do deserto Loucaço Você não sabe Então isso poderia dar problema Pra ele também Porque ele teria que ter Um aparato de segurança Uma equipe de segurança Muito boa Entendeu Cara Sei lá mano Esse cara Acho que ele teve A ideia Acho que ele tava dormindo Ele sonhou que ia dar Alguma coisa ruim E falou assim Mano Preciso cancelar esse evento Hoje Tá chegando perto Tá dando ruim Deixa eu cancelar essa coisa Não E assim Dá pra perceber Que isso tem uma ligação Com eventos recentes Que a gente trouxe Aqui na central Foi recentemente Que a gente trouxe o vídeo Youtuber Invadiu a área 51 E se ferrou E nele a gente falou Do caso De youtubers Que tentaram Aliás Tentaram não Invadiram a área 51 Eles invadiram de fato Na cara de pau Invadiram com câmeras Drones Laptops Imagens da área 51 Falam que eles estavam Sim tentando acessar Eles queriam conhecer As instalações A parte mais engraçada Foi essa Tipo Os policiais Vocês falam inglês Vocês não entenderam O que tava escrito na placa Eles Não, não A gente fala inglês Entende muito bem É que a gente queria mesmo Na caruda Na caruda E o que acontecia É que os caras entraram E agora eles foram presos E vão ser processados Por trespassing Tá ligado Então, cara Depois que o cara O criador do evento Viu que já tá dando prisão Já tá dando cadeia Nos caras Os caras tão levando A invasão a sério Ele virou e falou Mano, melhor Dá pra trás Porque Se já tá dando cadeia Vai sobrar pra mim ainda Vai sobrar pra mim Exatamente Porque assim Uma coisa É ele fazer um evento No Facebook Outra coisa É ele fazer um festival De música eletrônica E a galera começar A usar balinha Passar mal Morrer de sede Lá no deserto Sei lá Cabêbora E começar a andar solto Sei lá, mano Prisão são o menor Dos problemas pra ele, né Sim E você tá organizando Uma festa Pra mais pessoas Isso no caso Tem a ver com empresas, né Você tem que ter uma empresa Você tem que ter Alvará de um local Pra poder fazer uma festa Pra outras pessoas Pelo que eu sei Então, cara O cara tá fazendo No meio do deserto Será que isso é legalizado? Entendeu? Ele deve ter pensado isso Um monte de coisa, cara Eu não sei se pode fazer Uma festa no meio do deserto Com quem ele tem que falar Com o prefeito Lá da cidadezinha? O xerife? Ia dar ruim, mano Mano, tem toda Mano, é aquela coisa, White No dia que a gente Fez um vídeo Falando sobre esse evento De música eletrônica A gente já tava tipo Mano, pera aí Mas como é que esse cara Tá fazendo isso Com tão pouco tempo Ah, e ele também Não tava cobrando, né? Ele tava pedindo doação É como se fosse um negócio É, mano Não ia dar certo isso Não ia dar certo É muito feito em última hora Tá ligado? É muito tipo Os 45 do segundo tempo Vou fazer um evento De música eletrônica Não dá, mano Você tem que ter planejamento Né? Não dá Então, ele acabou Ele acabou dando pra trás Ele não falou diretamente Da prisão dos youtubers Mas, mano, fica muito implícito Que ele tá com medo da prisão Pelas coisas que ele falou E ele deixa bem claro Que ele abre aspas Nós simplesmente não queremos Em setembro A música vai começar lá Pelas 8 horas E os participantes Podem esperar que vai ter DJs de EDM Artes exclusivas De alienígenas E outras coisas Então, assim Tá, basicamente Ele cancelou, então A festa que ia ser No meio do deserto Pra um local Pra fazer festa mesmo Um clube É, que ia fazer uma rave Num centro de eventos Lá no centro de Las Vegas Eu acho que é mais justo, né? Porque pelo menos No centro de Las Vegas Você tem tudo, né? É, lá pode usar Sete Belo Pode beber até cair Que pelo menos Tem assistência médica Né? Local Tudo mais Agora, lá no meio do deserto Mano, você tem uma noção Essa cidadezinha Fica uns 40 minutos De Las Vegas Os caras Mesmo que tivesse ambulância A ambulância ia ficar 40 minutos Até chegar no hospital, meu amigo Sim Ia dar muito ruim Ia dar muito ruim Ia ter que ter helicóptero Pra pegar as pessoas Se machucadas E como é que vai chegar Os helicópteros Perto de uma área militar Tá ligado? Os caras não conseguem entrar É, complicado, mano É tudo pra dar ruim Mas eu acho que ele tomou A decisão certa Foi sensato nesse momento E, sinceramente Agora a gente fica Só com o meme, né? Agora o meme É saber se vai ter Algum maluco lá Correndo, velho Na moral, velho Eu tenho muito medo De isso acontecer Porque tem uns caras Muito loucos Que devem falar assim Cara, eu preciso aparecer Na mídia Aí vai ter um monte De helicóptero Da CNN Não sei o que E o cara tentando correr Tá ligado? Esses caras são loucos Deve ter algum maluco Pra tudo, né? Eu tô bem ansioso, velho Cada dia que se passa Mano, falta muito pouquinho Eu quero realmente ver A mídia fazendo a cobertura Eu quero ver os helicópteros Eu quero ver os caras Correndo de Naruto E eu quero ver as prisões Que isso vai resultar Porque já deu Prisão de dois youtubers, né? Agora vamos ver O que vai acontecer No dia do evento Portanto, galera Agora que vocês estão Cientes de todas as novidades Eu te pergunto O que você acha Desse cancelamento Do evento Da Área 51 Lá no meio do deserto? Você acha justo Eles transformarem isso Em uma rave No centro de Las Vegas? Você acha justo Eles terem cancelado Por medo? Ou você acha Que os caras Deviam ter seguido em frente? Você acha que a galera Vai de fato Invadir a Área 51? Falta poucos dias Então, deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Que eu quero ver O que vocês estão pensando Em relação A um dos maiores memes Do ano, beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum dos nossos uplotes Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu